o que foi cara não fica triste assim não ela vai voltar cara eu sei que tá triste mas não fica assim não cara você não merecia ela não cara cara fica assim não vou botar uma música aqui para te animar bem aqui ó uma musicazinha aqui para te animar aí ó tá vendo vai te animar não não pensando bem tira essa música tira essa música eu vou comprar um cds melhor para a gente lá galera beleza aqui quem falou nerd bom galera no vídeo de hoje estou trazendo para vocês aqui uma novidade é um vídeo de snapchat na picheta bom galera para falar a verdade não é de snapchat não galera para falar a verdade não é de snapchat sim de snapchat na verdade nem um snapchat a versão já já saiu é recentemente saiu a versão 1.11.1 do mine e logo um pouco tempo depois saiu a 1.2 me desculpa o atraso para trazer um vídeo falando sobre esse update que eu tinha costume de trazer né se minha vida não tivesse meio corrida tentando alguns problemas pessoais para poder gravar mas eu sei que vocês não querem saber se querem saber de vídeo vocês não querem saber que eu virei pai é brincadeira tá galera eu não virei pai não é só zoeira e bom galera é basicamente o seguinte já saiu uma versão nova lembrando que eu quero avisar para você que estava todo mundo esperando já de cara sei lá o minecraft 1.12 mas não toda vez que saiu alguma atualização assim modificando alguma coisa em torno da atualização como no caso foi uma atualização de exploração e essas tal e essas coisas assim quando ele sai uma atualização corrigindo bugs ou fazendo pequenas mudanças dificilmente eles vão mandar direto já 1.12 creio eu que a 1.12 vai ser uma versão quando eles adicionaram uma coisa mais inovadora que nem foi no caso agora a woodland mansion e os villagers e essas coisas e bom galera eu vou logo explicar para vocês algumas coisas que foram adicionadas já foram adicionadas várias coisas mas eu vou focar nas principais mais legais que foram adicionadas eles mexeram no sistema de combate galera basicamente foi o seguinte foi adicionado o encantamento novo que eu ainda não sei como vai ser a tradução dele ele possui 3 níveis 1 2 e 3 é esse encantamento aqui galera e o que que ele faz vou explicar na prática para vocês vou pegar um espada normal antigamente quando você combava em área você dava dano em todos os mobs na área mas agora houve uma modificação galera olha a gente tem 3 villagers aqui e é basicamente o seguinte galera quando eu bater nesse do meio o dano desse do meio antigamente seria o mesmo dano para quem está perto e dessa vez não com essa nova atualização o dano do alvo principal vai ser maior e o dos alvos laterais que forem pegos vai ser reduzido olha vocês podem ver aqui ó 1 2 3 3 olha eu matei eles e os do lado não morreu se fosse na versão mais antiga talvez eles teriam morrido certo galera e foi o que não aconteceu vocês podem estar vendo também que tem um novo indicador agora debaixo da barrinha aí de load que ele significa que eu consigo acertar olha daqui eu consigo acertar ele agora olha daqui eu consigo só que se eu me afastar mais um pouquinho vocês vão ver ó o indicador sumiu isso significa que se eu bater aqui eu não vou conseguir acertar ele isso aqui é basicamente você ter uma noção de se o alvo está na mira ou não e esse novo encantamento o que ele faz ele aumenta o dano lateral que você dá ou seja o que você fazia normalmente na versão antiga nessa nova versão você vai precisar de um encantamento para você conseguir dar o mesmo um dano maior em área aquela vez se eu não me engano foram quatro espadadas com isso aqui olha vai ser uma duas três olha foram três agora vocês podem ver que esses aqui olha eles ficaram com menos vida uma espadada eu já consigo matar eles olha vamos de novo vamos com uma espada normal foram três né aqui vão ser uma duas três agora para matar eles olha eu vou ter que dar mais três espadadas em cada um para eles poderem morrer e com esse encantamento não você viu vocês perceberam que eles ficaram com uma vida reduzida esses do lado porque o dano que eles receberam foi maior galera então essa é uma das novidades eles mexeram no sistema de combate do jogo e eu acho que vai ser bem interessante você ter que correr atrás de um encantamento para fazer isso e porque também de certa forma estava muito apelão né aquele negócio de dano em área apesar de ser ruim a barra de load o dano em área estava muito apelão outra coisa que foi adicionada galera é um novo sistema de smelter cara me lembra bastante aquele mod tinker construct que você pode derreter itens que você não quer ferramentas e tal e armaduras para converter de novo o no que você deseja e aqui basicamente é o seguinte galera foi adicionado esse item novo que é como se fosse uma golden nugget só que de ferro vocês podem estar vendo aqui que o a skin dele a sprite do desenho da do item já é de lado é como se fosse uma golden nugget só que de lado e é de ferro galera como é ela é obtível você derretendo armaduras você vai conseguir elas vocês podem estar vendo aqui eu vou ativar aqui para vocês poderem ver vamos lá não foi não foi cara não foi é sério isso ah tá eu errei aqui eu errei o esquema que era não era do lado não olha vou botar que vocês poderem ver quando derrete basicamente olha o que acontece é você pode derreter botas é claro que você não vai derreter uma bota zerada isso aqui é muito bom para quem tem mob trap vamos supor que seu mob trap dá muita armadura de ferro e ouro vocês podem converter elas em itens olha dá um iron nugget eu creio que futuramente dependendo do nível do desgaste da armadura vai dar mais ou menos iron nugget porque está muito injusto um iron nugget parece que mas apesar que também você está derretendo um bagulho de pedra né então faz um pouco de sentido não não consumir tudo galera olha podem estar vendo que demora um pouco para derreter a armadura e a mesma coisa serve para as coisas de ouro galera se eu derreter uma ferramenta de ouro ferramenta não armadura atualmente só armaduras as ferramentas ainda não estão como pode ser esmeltáveis né você não pode derreter elas ainda e você pode transformar em ferro do mesmo jeito que você faz com a golden nugget galera você pode transformar em barra de ferro ok então é bem legal outra coisa também que estão especulando em internet é que se possivelmente você será possível você poder fazer aquela tão sonhada armadura de shen galera olha mas atualmente ainda não está disponível talvez você tenha que fazer sei lá uma ligazinha assim que use dois quatro não sei para você poder fazer uma peça para você poder conseguir fazer a armadura mas estão especulando aí olhei no reddit e os caras estão lá especulando que possivelmente a nossa armadura tão sonhada armadura de shen essa armadura aqui para quem não conhece que é uma armadura que ela não possui crafting você só acha ela em mobs e por aí vai em dungeons creio eu que em dungeons eu não sei se em dungeons dá para achar ela acho que não e é isso essa é uma atualização bem legal também então vai ser um meio de conseguir uma farm de iron extrair iron da sua mob trap né galera algo bem legal mesmo outra coisa que foi modificada galera foram os foguetes foi modificado basicamente o foguete quase ninguém usa galera então vou craftar um foguete aqui para explicar uma das coisas que foi feita nele olha eu vou fazer uma esfera de fogo vou fazer um foguetinho aqui não na verdade eu não uso essas três pólvora que é para não coisar olha agora galera quando você somente esses foguetes galera esses foguetes que tem explosão colorida receberam esse efeito se você fazer um foguete sem efeito sem cor sem explosãozinha sem aquele efeitozinho não vai acontecer isso eu vou passar para o game mod survival olha vocês podem ver que agora olha dá dano os foguetes agora eles dão dano galera o que é bem interessante e faz bem sentido né porque é uma explosão por mais que não seja forte é uma explosão e não dá dano somente na gente galera dá dano nos mobs também eu vou invocar os villagers aqui olha vocês podem estar percebendo aqui que dá vocês podem estar vendo aqui olha tá dano tanto em mim quanto nos villagers olha é já tem gente já tem várias coisas legais também que já podem serem feitas com isso eu quase morri tem gente já fazendo farms quem sabe uma farm de ghast galera onde os ghast spawnam lá em cima você mata eles com foguete é tem gente fazendo... já dá pra gente fazendo armas é... canhões com ejetores com esse novo sistema é algo bem interessante mesmo é outra... e a coisa mais legal mais legal de todas é envolvendo a elytra e os foguetes galera bom todo mundo sabe que pra voar com elytra atualmente é... existe um esqueminha que você usa um arco e flecha com punch e você atira a flecha em você mesmo e tipo a repulsão do arco faz você voar com elytra mas isso era antigamente galera eu vou fazer um foguete aqui simples agora você pode usar os foguetes na elytra pra conseguir propulsão galera o que é bem interessante bem interessante mesmo vou passar pro game mod zero deixa eu botar de manhã time set zero vou botar no pacífico pra minha vida real ok olha quando você usar a elytra galera você vai poder utilizar foguetes pra você poder acelerar o voo subir, levantar voo e por aí vai é algo bem interessante porque primeiro que a elytra tava meio... tipo a gente tinha a vontade de poder voar com ela mas a gente não tinha nada mais realista pra voar e os foguetes são algo bem interessante que é como se ele meio que acendesse o foguete e o foguete propulsionasse ele eu vou ficar no F5 vou voar aqui vou dar tp aqui pra um lugar alto beleza estou voando com a minha elytra e agora se liguem só quando eu clicar com o direito com o foguete galera olha vocês podem estar vendo que eu recebo um burst de velocidade olha eu vou bem mais rápido bem mais rápido mesmo galera então eu posso levantar voo vocês estão vendo que eu estou perdendo altitude né e se eu usar o foguete olha usando os foguetes galera eu vou subindo bem mais rápido olha vocês podem estar vendo aí que a velocidade olha eu vou subir aqui mais um pouco olha é muito rápido galera muito rápido mesmo e tudo isso vai depender da do seu foguete aqui no caso eu fiz um foguete com 3 prólvoras ou seja um foguete com o máximo de propulsão e por aí vai galera lembrando que se você usar aquele foguete vocês viram que eu não usei esfera de fogo porque a esfera de fogo é o que dá o efeito no foguete eu não usei ela nesse foguete então isso significa que esse foguete não vai ter efeito aquela explosãozinha colorida se eu estivesse usando foguete com explosão colorida ele meio que explodia em mim aqui e eu ia tomar dano então é uma coisa bem legal acabaram os foguetes mas é algo bem interessante galera bem interessante mesmo que ele foi adicionado aqui nessa série então eu gostei pra caramba disso é uma coisa que já estava faltando para a gente poder voar com a elytra e já estou vendo que vai vou ter que providenciar uma farm de vamos ter que providenciar uma farm de foguetes né galera porque com isso vai ficar muito mais fácil a gente voar com a elytra e eu estou muito impressionado com isso galera bom e esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês deixem um like de vocês se vocês estiverem gostando me segue lá no twitter eu estou usando muito essa rede social vai lá também na nossa page do facebook dá um like nela estamos quase chegando em 2k e eu estou querendo fazer um sorteio quando a gente chegar em 2k então é isso deixa o seu like aí para apoiar a série se você quer mais vídeos como esse se inscreve no nosso canal estamos quase chegando em 2k também então é isso valeu falou e até a próxima fui e aí e aí e aí e aí